A gente está chegando ao fim do primeiro turno, hoje tivemos uma rodada com as três equipes que brigam ali em cima jogando mais ou menos ao mesmo tempo, o Botafogo acabou tropeçando e o Flamengo confirmou a vitória lá na Bahia. Queria te perguntar como é que vocês veem esse campeonato, no ano passado a gente viu uma disputa talvez parecida, mas especialmente entre Botafogo e Palmeiras com uma larga distância que vocês tiraram. Ao fim desse primeiro turno, como é que você vê essa disputa e esse campeonato até aqui com essas três equipes brigando nesse momento? Este campeonato é feito de momentos, há momentos em que o Palmeiras está superior, outros momentos foi o Botafogo, agora é o Flamengo com duas vitórias seguidas. O importante é andar ali perto, não abrir um fosso muito grande, mesmo abrindo esse fosso como aconteceu no ano passado, felizmente deu para acabar em primeiro no fim, no fim é que conta, mas para chegar em primeiro no fim é preciso andar lá na frente. Nós vemos este campeonato de jogo a jogo, sabendo da dificuldade, tendo a consciência que não vamos conseguir ganhar todos, ninguém vai conseguir, é muito competitivo, é muito difícil ver o soro, mas a nossa ideia e o que lutamos sempre é tentar ao máximo somar os três pontos para continuar lá em cima, para que quando as outras competições acabarem, estarmos na luta e dar aquele forcing final, tal como uma corrida de Fórmula 1, a reta final, para fazermos de tudo, para chegarmos à frente em primeiro, em primeiro no fim. E vamos tentar ao máximo, sabemos que estes momentos acontecem, não gostamos, mas sabemos que são aquelas 24 horas, porque no sábado há já outro e sábado temos que somar três pontos para continuar lá em cima na briga. Quando você fala que não dá para ganhar todos, e aí eu vou estender isso até para os campeonatos, porque são três frentes e o mês de agosto será um mês muito pesado para essas equipes que estão nas três competições, e vocês têm uma sequência agora que é um mata-mata contra o Flamengo, que foi o confronto mais difícil dessa Copa do Brasil, depois vem a Libertadores, o que vocês já pensaram de estratégia para essa sequência? Há a possibilidade de preservar alguns jogadores contra o Vitória no fim de semana? Qual é a estratégia pensada junto com a Bel, até por conta dos desfalques? O Veiga está suspenso sábado também? Obrigada. O Brasil tem essa coisa boa que é quase todas as equipas ainda estão nas três. Se houvesse uma ou duas equipas já, só pensar no campeonato, poderia abrir essa diferença que depois poderia ser inalcançável no fim. Mas a parte boa é que quase todas ainda estão nas competições sul-americanas, quase todas ainda estão na Copa do Brasil, e vai ter que haver gestão em alguns jogos, tal como nós vamos ter que fazer, os outros também vão ter que fazer isto, isto é a parte boa de estarmos todos por igual. Vamos ter que ver os dias de jogos, os descansos, as viagens. Muitas coisas nós planeamos e pensamos, mas o jogador amanhã vai-nos mostrar se está bem ou não. Gostamos muito de ouvir os jogadores para tomar as decisões que achamos que são as mais corretas para o próximo jogo. Não consigo dizer qual é o jogo do Vitória da Bahia, vamos tentar recuperar os que lá estão. Para termos ainda mais opções. Mas ao longo deste mês de agosto, tanto nós como os adversários vamos ter que fazer escolhas e tomar decisões, sabendo que no mata-mata não dá para errar e no campeonato ainda faltam mais 19 jornadas. Boa noite, João. Lucas Molda, Rádio Eleitoral News. Vou ficar no jogo de hoje e as duas perguntas sobre isso. A primeira é, você falou que o Palmeiras não fez uma boa partida hoje, principalmente no ataque. A minha interpretação defensivamente, o Palmeiras até se comportou bem em vários momentos. Ofensivamente, até no gol do Fluminense, parece que o time ali pelo lado direito não estava indo muito bem. Até pelo lado esquerdo com o Felipe Anderson. Querer entender o porquê, qual é a avaliação do time ofensivamente hoje, porquê não deu muito certo. O Felipe Anderson também ainda não está muito no ritmo, ainda mais por questão da pré-temporada. E a segunda parte da outra pergunta seria sobre a falta que o Abel às vezes pode fazer na parte de energia do time. Sabe que o Abel é um cara que ele é a autoestima do jogador, sempre pede para tentar cada vez mais. E querer saber se o time sente um pouco falta do Abel na situação de quando o time com a bola às vezes não está se encontrando muito e pede como um cara que é o Abel que exige muito dos jogadores e deixa a energia lá em cima. Boa noite. Hoje faltou essencialmente assumir os riscos. Fomos uma equipa muito passiva ofensivamente. Não é a nossa ideia, não é isso que trabalhamos. Nós gostamos de agredir os adversários, jogar para a frente, arriscar, cruzar bolas, meter bolas na área, estar fora da área, fazer um dois, reagir forte à perda. E quando nós conseguimos fazer isso com qualidade, a parte defensiva vem em sincronia, porque não dá para separar. Quando nós ofensivamente estamos bem, ajuda-nos a defender. E hoje ofensivamente não tivemos bem, logo tivemos que defender mais. E nem conseguimos criar dificuldades ao adversário. Isso é o que faz a diferença entre ter mais facilidade a defender ou não. Porque quando nós vamos lá e agredimos o adversário com cruzamentos, com cantos, com remates fora da área, com combinações 1-2, com esse tipo de coisa, o adversário perde energia para depois atacar. E nós não conseguimos fazer isso hoje. Esse foi o ponto que nós mais pecámos hoje e foi por isso que não conseguimos ter rendimento. Relativamente ao Filipe, é um processo. Temos que ter calma, temos que ter tempo. Não há volta a dar. E ele vai ter esse tempo, vamos ter essa calma. A culpa não foi do Filipe, foi do coletivo todo. Desde o goleiro ao centroavante. E está no processo de adaptação, no processo de entrada na equipe. Tal como o Dudu, tal como o Maurício, tal como o G.I. E temos que lhe dar esse tempo. Claro que ajudava se ele chegasse e fizesse dois ou três golos. Mas o futebol não é assim. E nós sabemos que as coisas não funcionam assim. E nesta alta competição é preciso andar nos limites. É preciso ter os parafusos bem apertados. E ele vem de uma pré-temporada. Isto é como se fosse quase os nossos primeiros para ele. É como se fosse quase os nossos primeiros jogos do Paulista. Que chegamos e 15 dias depois já estamos a competir. É o que está a acontecer com ele agora. Está a passar por essas dificuldades. Mas com os adversários num nível superior do que quando apanhamos no início da temporada. Claro que ajuda. Ajuda a ter sempre o treinador aqui. Mas os jogadores sabem o que têm que fazer em campo. Única parte do processo com a Bela quando está castigado não participa é só os 90 minutos. Tudo o resto é ele. Mas claro que ajuda porque todos os pormenores contam. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Bom, foi rápido o rapaz hoje, né? O senhor João Martins. E ó, cereja do bolo aí para vocês, tá? O John John fez gol hoje. Teve gol do John John hoje. O John John fez gol hoje pelo Bragantino. Então, senhores, hoje a cerejinha do bolo para o pormenores. Olha aí que beleza. Gol do John John. Se dá uma chuva de xuxa, hein? Cai Pelé, hein, John? Ô, Dom. Inacreditável, né? Classificando o Bragantino. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, que dia, né? Que dia. Mas o João Martins foi perfeito aí no que ele falou, cara. Simpático até, né? Veio uma derrota assim, uma entrevista coletiva pós-jogo assim, né? Ele foi sincero. Falou em palavras diferentes, mas o Palmeiras jogou mal pra cacete. Não conseguiu criar. Não fez absolutamente nada. Não teve talento individual lá na frente. É isso. E defendeu bem porque só tinha que defender. Porque não conseguiu fazer mais nada do meio pra frente. Infelizmente, né? E quanta pergunta, acho que do cara do Felipe Anderson lá. Mas pra tumultuar. Nem precisava ter falado isso. Porque acho que todo palmeirense viu a qualidade de Felipe Anderson nos outros jogos. E a gente sabe que ele vai sobrar aí nesse campeonato. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.